E aí, Mambirão, estou aqui com quem, ó? Helicobrachoca, para te desafiar aqui nos 8 ou nos 10. Ele disse que vai tirar essa diferença de 10 anos, tu tem 67, ele só tem 57. Só no primeiro KM, ele vai só sentir a ponta das patas no chão. Ele vai botar a retrovisão para ter que te olhar aí, ó. E aí, Mambirão, meu amigo, velho, está feito aí o desafio. Você vem desafiar aqui o Helicobrachoca, Helicobrachoca aqui em Uruçuí. Vamos correr aí 10 quilômetros para tirar essa diferença sua aí. Você tem 67 e eu tenho 57, meu amigo, velho. Vamos tirar essa diferença aí na grande corrida de rua aqui em Uruçuí. De já, você está desafiado a vir aqui em Uruçuí para a gente fazer essa grande corrida junto. Tamo junto, Mambirão! Valeu, galera!